Olá, Cassiano Bittencourt, eu sou um estrategista. Hoje para comentar rapidamente o resultado da MRV, que foi bem positivo dentro do possível. A gente tem um acompanhamento desse momento de curto prazo afetado pelo choque exógeno, então acaba tendo, está retomando ali a operação, mas de qualquer forma, retomando de uma forma consistente como esperado. Para quem não conhece a MRV, a empresa opera com construção civil, muito vinculada à Minha Casa Minha Vida, das faixas mais altas, 2 e 3, e tem algumas operações incipientes nascendo ali, que a gente vai comentar daqui a pouco. A Lugo e a HS como exemplo mais claro aí da questão. Então, como eu disse, a gente vê uma melhoria da situação que foi causada pelo choque exógeno negativo de curto prazo. A empresa tem ciclo longo, tem várias novas iniciativas ainda incipientes e o momento é ímpar, então torna a análise mais aprofundada e mais focada no resultado, nos números, menos relevante. A tese focada em três pontos principais na exposição à construção civil, que eu acho super positivo para o médio e longo prazo, especialmente nesse momento que a gente tem de juros baixos, que favorece investimento pelas famílias, por investidores e por aí vai, nessa compra de imóveis mais médio e longo prazo com custo de carregamento da dívida muito barato. Isso aí é comentado várias vezes, inclusive durante as outras análises, onde eu aprofundo um pouco mais, todas elas aqui embaixo na descrição do vídeo. A melhoria contínua do resultado nesse momento, por causa do choque exógeno, fica meio turva uma possível avaliação, porque a gente tem ali o efeito do choque exógeno, é difícil separar uma coisa da outra, mas a gente está indo numa direção de cada vez mais a volta, a normalidade da operação, e isso aí deve favorecer rapidamente que a gente consiga voltar àquela normalização de crescimento contínuo, melhoria contínua das margens e por aí vai. E os motores de crescimento que eu vejo como super positivo, a Loggi, que foi um spin-off dela, foi um desses motores de crescimento tempos atrás, hoje em dia a gente tem a HS, que é justamente a posição de internacionalização da empresa, lá para os Estados Unidos. A Lugo, que é basicamente a MRV Constrói, ela aluga e faz a gestão dos imóveis, através de fundo de investimento imobiliário, super positivo. A Essencial, que é atuando ali numa faixa mais baixa de renda, e novas mudanças aí que tem planejamento, mas ainda sem muita abertura. Isso daí inclui aquele URBA, que é o loteamento que acabou de fazer um pedido de IPO, já tem há algum tempo, eles estão vendo florescer um pouco mais agora, está ganhando um pouco mais de foco agora. E a gente vê aí através da imagem na tela um afastamento gradual, que é um movimento que eu vejo como positivo, do Minha Casa Minha Vida para outras formas de investimento de imóveis, de financiamento de imóveis, especificamente o SBPE, então eu vejo como super positivo isso. A gente faz um due diligence rápido, que mostra a melhoria, especialmente do trimestre passado para agora, o que mostra que o trimestre passado foi, de fato, o fundo do poço. A gente vê um controle de margens do primeiro trimestre, verso o primeiro trimestre de 2020, e em níveis mais baixos, sim, em grande parte, por causa daquela política dela de dar o maior desconto nesse momento, favorecendo o giro do ativo, justamente para não ficar com imóveis mais antigos ali, travados no estoque, ter um VSO mais agressivo, agressivo, isso eu acho super positivo esse giro. A gente vê, inclusive, renovando o estoque de imóveis, a gente vê, inclusive, aí na tela, o VSO dá um salto considerável depois da entrada dessa política, isso deve continuar por algum tempo. As vendas recordes também ocasionadas por esse desconto versus o giro, então a política, de fato, está fazendo um efeito bem agressivo, uma vez que eles decidiram por isso. E a gente vê que a normalização dos repasses gera aí uma geração de caixa positiva de 214 milhões, o que é super positivo era esperado pela gente já, dado que não era propriamente o caixa negativo, o fluxo de caixa negativo não era propriamente um problema da empresa, mas sim um problema de repasse pela caixa, que estava ali um pouco travada durante esses casos mais, problemas mais recentes aí com relação ao andamento do Minha Casa Minha Vida. A receita operacional líquida tem ali um crescimento de 5,2% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, 9,2% quarter-on-quarter, então assim, um resultado dentro do possível legal. Despesa comercial versus sobre receita operacional líquida, como proporção da receita operacional líquida, em 9,8%, que acaba sendo melhor do que o trimestre passado, não melhor do que o mesmo trimestre do ano passado, mas acaba sendo melhor do que o primeiro trimestre de 2020. Então não deixa de ser um movimento aí que mostra justamente, vai reforçando esse negócio de que o pior da crise já passou. DNA, geral e administrativas, melhor year-on-year e quarter-on-quarter, então isso é super positivo, melhoria aí na eficiência da operação. EBITDA com uma queda de 9,9% versus o mesmo período do ano passado e uma subida de 13,1% versus o período anterior, primeiro trimestre de 2020. Novamente, mais uma vez, eu sei que é chato, mas é bom reforçar isso, reforçando a passagem do pior momento no período anterior, e a margem, então, atinge 14,2% versus 16,5% no mesmo período do ano passado, mas melhor do que o 13,7%. Não chega a ser um problema, porque justamente a gente está com essa política de descontos para o maior giro, o que acaba claramente afetando a margem de uma forma negativa, deixando um pouco pressionada, nada que seja problemática, nada a ver que eu veja como um problema, especialmente nesse momento de crise, crise não, mas choque exógeno negativo de curto prazo. O lucro líquido deu uma queda de 34,6% versus o mesmo período do ano passado, mas um aumento de 8,2% versus o período anterior, o primeiro trimestre de 2020, e ainda assim é um lucro, então vale a pena a gente lembrar de outras operações que têm ali uma dificuldade muito maior para lidar com esse momento. A MRV tem uma piora na operação pontual, mas ainda assim bem positiva, bem alinhada, com um médio e longo prazo, alavancagem com uma melhoria, tanto dívida líquida sobre PL, que é a forma mais correta de medir esse tipo de operação, que vai para 19,3% versus 23,9%, quanto dívida líquida sobre EBITDA, que vai para 1,13 vezes versus 1,33 vezes do período passado, e o custo médio da dívida continua caindo agressivamente, o que superfavorece a operação da empresa, dado que a gente tem aí uma possibilidade de investimentos mais frutuosos, justamente visando aí o menor custo da dívida para carregar investimentos mais parrudos. Os distratos estão controlados, eles tiveram ali um leve aumento, mas em proporção, como proporção das vendas, ele tem uma queda, as vendas subiram consideravelmente, e o Lenol, tudo considerado, tudo mais considerado, a gente tem aí uma situação bem tranquila de operação, sem muito segredo, minha posição está aqui do lado, é uma posição mais antiga, eu tenho feito movimentos de curto prazo, que eu sempre comento no Instagram, então tem essa posição que eu seguro mais médio e longo prazo, mas eventualmente eu faço uma operação de entrada e de saída da operação. O ciclo operacional longo, eu acho que favorece esse tipo de investimento, mas de longo prazo, a gente tem um pent-up demand no setor de construção civil, que é justamente aquela demanda que não foi suprida agora, às vezes a pessoa segura para não fazer a compra durante esse momento tenso, deixa para comprar depois, deve vir recuperando, refazendo parte desse faturamento que a gente não conseguiu fazer. Agora eu gosto muito da diversificação, saindo um pouco do Minha Casa Minha Vida, entrando ali em Lugo, a Operação Nova, a AHS lá fora do país, a Urba, desenvolvendo ali mais pedaços diversos do setor de construção civil, então eu gosto bastante desse tipo de movimento, a gente vê que eles fazem muito bem isso, a Loggi é um exemplo claro de motor de crescimento maturado, e estruturalmente a empresa continua muito sólida, o que é muito positivo, garante ali uma perenidade e um longo prazo, eles estão inclusive falando já em possivelmente voltar a possibilidade de pagar ali 50% dos dividendos, 50% dos lucros como dividendos, não reduzir mais para 25%, e é muito positivo ter construção civil no portfólio para longo prazo, uma vez que é um setor que deve entrar num ciclo de crescimento considerável, uma vez que a gente conseguir passar por esse momento de curto prazo um pouquinho mais complicado. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, é só entrar lá, falar comigo, não tem nenhum problema, sempre respondo, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, até a próxima análise.